E o São Cristóvão se sagra campeão da Guanabara, após bater o forte esquete banguense pelo placar de 7 a 2. Os gols foram marcados por Ademir Daguia e... Rádio novela, adoro rádio novela. Ah, vai ser legal, vai ser legal. Vamos fazer uma rádio novela aqui do 15 minutos, mais ou menos assim. Nas Ondas da Tupi, a apresentação, Guilhermino Fernandes. Nas Ondas da Tupi de hoje, nós vamos curtir mais um capítulo. Curtir não existia naquela época, mas eu acabei de botar agora. No capítulo de ontem, um abute estava em meu quarto. Foi quando Maria Amélia tomou um susto e... Chamou-o por Joaquim Mascarenhas. Foi quando Joaquim disse... Amélia! Meu coração se enche de alegria quando vislumbra teu olhar potentoso. Ele não sabia que era potentoso e disse potentoso errado. Cai um raio! Era o prenúncio de uma noite agitada no bairro do Catete. O bairro da capital federal do Rio de Janeiro. Quando o presidente Washington Luiz, pelo rádio, anunciou... É... não sei... O campeão da Guanabara de 1927. Com aquele tento de sete... É bom, é mais ou menos por aí. A gente não tem o menor talento pra isso. Tava aqui todo concentrado em fazer o papel da mulher ali, aí cê cortou do nada. Puta, bicho! Pra acabar o programa de hoje, vamos fazer... Botar aqui, vamos fazer uma ideia. Vamos ousar aqui. Botar aqui embaixo da tela uma faixa, assim, diretor? Embaixo aqui, assim, uma faixa. Tá isso, um dial de rádio. Aí cê vai mudando o rádio aí e a gente vai vendo o que está sentado e vai fazendo. Tá rodando, tá? Tava aqui embaixo da tela uma faixa, assim, diretor. O primeiro ministro do Afeganistão declara guerra ao Turcomeristão. E agora notícias do trânsito em São Paulo. O trânsito em São Paulo está parado no momento, desde a Zona Norte até a Zona Sul. Fude mal, garotinho! Lá vem, acabou, criança, número dois na camisa. É o Jeper São Pedro. Botou a bola, tem gol. Tem gol aonde? É, tem gol rolando aí, lá na p... Legal, legal, garotinho. Olha aí, lindo, botou no outro lado da linha. E agora... Qual a que no fã... Que aqui no quinze minutos tá acabando. Com falando sobre o rádio, isso está bombando. O rádio de antigamente era muito melhor. As rádios, as músicas, as estações, tudo a gente sabia de cor. Na TV hoje em dia, tem mulher de calcinha. Mas no rádio antigamente, quem bombava era Emilinha. E você, irmão, que agora está nos ouvindo na MTV, o Messias TV.